Só Ficou Eu e Um Alqueirão De Um Maréu De Terra Sem Ela Eu Fiquei Sem Chão Perdi As Rêndias Desse Amor Ela Abriu A Porteira E Foi Embora Do Meu Coração Eu Sou Um Bruto Do Coração Mole E Nessa Vida Sem Ela É Só Saudade E Os Góres Solidão Aqui No Mato É Feito De Ada Quando Não Queima Mata Solidão Aqui No Mato É Feito De Ada Quando Não Queima Mata Nesse Marão De Terra Sem Ela Eu Fiquei Sem Chão Perdi As Rêndias Desse Amor Ela Abriu A Porteira E Foi Embora Do Meu Coração Eu Sou Um Bruto Do Coração Mole E Nessa Vida Sem Ela É Só Saudade E Os Góres Eu Sou Um Bruto Do Coração Mole E Nessa Vida E Nessa Vida Sem Ela É Só Saudade E Os Góres Solidão Aqui No Mato É Feito De Ada Quando Não Queima Mata Solidão Aqui No Mato É Feito De Ada Quando Não Queima Mata Quando Não Queima Mata